Ela é da prosperidade, ora puxe que me tem, fêmea não lhes dura no chão. Ou seja, então a filosofia que a gente vai ver esse ano, ela está mais centrada na atitude, entenderam? Fiquei nos textos. O que é a nossa primeira intenção? É despertar em vocês uma vontade, uma intenção de ter uma atitude filosófica. O que é isso? Perceber que você pode ver o mundo a partir de uma visão mais reflexiva, mais crítica, mais antenada do mundo em que você vive. Entendeu? Então, é essa a tarefa. Tem conteúdo? Tem. Nós temos conteúdo sim, principalmente conceitos, a gente já começa hoje, mas sobretudo isso. A intenção é que vocês também pensem de forma a questionar tanto o mundo quanto a si mesmos. Mas o primeiro questionamento que a gente faz é no nosso mesmo. Se refere a um autoconhecimento, uma auto-referência. Querem ver um teste disso aí? Vamos fazer um teste então. Quem aqui na sala sabe... Eu vou nem fazer as perguntas básicas, mas quem sabe quem andar de bicicleta levanta a mão? Qual é a vontade? Qual é a vontade? Qual? Quase todos. Talvez uns seis ou sete vão levantar. Muito bem. Quem sabe nadar aqui na sala levanta a mão? São sete. Muito bem. Muita gente sabe. Quem aqui sabe preparar um alimento, mas nem miojo não, nem cozinhar um ovo não. É chegar em casa. Não é sozinho em casa. Vamos supor que naquele dia você ficou em casa, com a sociedade e tal, e vai ter que se virar com o que tem. Quem aqui sabe fazer um almocinho assim básico? Pipoca, ovo cozido, miojo não. Não, não é? E a gente sabe fazer um almocinho assim básico. Tá joia. Beleza. Então eu sei que vocês, uma boa parte de vocês, está na bicicleta, sabe cozinhar se eu preciso, sabe nadar. Agora eu perguntei o que a filosofia faz. Vou complicar um pouco. Quem aqui é capaz de falar assim, eu sei quem eu sou eu? Ou eu sei quem eu sou? Ninguém levantou a mão? Quem é gentilha do amor? Quem é gentilha do amor? Começa por aí, muito bem. A gente é importante a vida inteira, né? A gente não acessar. Muito bem. Qual o seu nome? O que ele disse? Ele disse que é porque a gente ainda não é um ser completo. A gente não se dá informação. Muito bem. Já estamos filosofando. E o certo é, quando tiver mais velho, lá para os 80 anos, saber se essa pergunta. Aí, que é a segunda parte da resposta. Vocês acham que o professor aqui, o Paulo e o meu, sabe dizer? Não, porque se a gente tem que ir antes, todo dia, a gente vai aprender uma coisa nova, vai mudar. Muito bem, muito bem. Gostando dele. Legal. A gente já está filosofando aqui. Ou seja, saber quem eu sou é algo muito complexo. Primeiro, porque eu não sou um ser ainda totalmente completo. Não é? Não é igual essa câmera que está aqui. Pronto. Ela não vai ser nada além do que ela é. Não é? Ou essa mesa, que já é a mesa definida e pronto. O ser humano não sei de construção. Muito bem. Legal. E aí, e se eu perguntar então assim? O que é que eu poderia fazer então, no sentido de conhecer a vida? Quem aqui é capaz, por exemplo, de fazer uma lista de qualidades que tem? Eu sei que estou vendo esse mesmo, mas vai se conhecer a doença, mas vai se jogar. Isso. Ou seja, embora eu não possa saber absolutamente quem eu sou, em determinado momento, até porque estamos em mudança constante, não é? Nós podemos ter o que? Sobre nós, um conhecimento. Por exemplo, se eu sei que tal coisa me agrada e outra não me agrada, eu sei algo sobre mim. É uma pessoa... Eu gosto de multidão. E a solidão não me atrai. Vou dar um exemplo. Ou a pessoa me diz o contrário. Não, eu gosto de multidão. Eu gosto de ficar sozinho. Não gosto de multidão. Essa pessoa está fazendo o quê? Um, uma autoanálise. Não no sentido psicológico, não. Não no sentido, assim, de questionar esse mesmo. Então, na verdade, nós não sabemos quem somos totalmente. Mas podemos descrever algo sobre nós mesmos. O que é que eu faço em tal situação? Em tal situação em que uma pessoa me dá uma resposta desagradável. Eu fico bravo e revido? Ou eu consigo refletir sobre aquilo e ponderar? Aí eu já sei se eu sou uma pessoa ponderada ou se eu sou uma pessoa explosiva. Nós mesmos temos pessoas explosivas, pessoas ponderadas. Ah, mas quando eu quero uma coisa, eu quero na hora. Não espero nenhum segundo. Eu sou uma pessoa impaciente. Outro fala, não, eu sei esperar. Eu sei dar um tempo. Eu não vou conseguir nas coisas mais a longo prazo. Eu sou uma pessoa paciente. Estão entendendo? Então, isso também é conhecer a si mesmo. É saber escrever algo sobre si. Que também é um elemento que envolve a filosofia. E é interessante porque, olha só. Eu perguntei para vocês. Quem sabe nadar, andar em bicicleta, cozinhar. Quando eu pergunto quem eu sou, a gente não sabe. É natural. Mas é a pergunta que vai complicar de vez. Então, essa primeira aula. Depois a gente vai organizando. Como que você pode dizer, então, que você sabe andar em bicicleta? Que você sabe fazer uma refeição para você num dia lá de abelha? Que você sabe nadar, se você não sabe quem que você é? Então, quando você anda, vou completar. Quando você anda em bicicleta, quem que está andando em bicicleta, se você não sabe realmente quem você é e é quem anda em bicicleta? Quando você anda em bicicleta, complicou, né? Quando você está nadando, cozinhando, preparando a refeição. Quem que está preparando essa refeição? Eu. Mas você não sabe quem você é? Quem que é esse eu? Você sabe o que você está fazendo e não sabe quem você é? Então, não tem sentido também. Então, não tem sentido também. Ah, então está vindo para o outro lado. Então, está vindo para o outro lado. Perceberam que tem uma questão aí? Como que eu posso afirmar que estou fazendo algo e, ao mesmo tempo, eu não sei quem eu sou? Mas, olha, Tamira. Tamira. Muitas pessoas respondem assim, não, eu sou a Tamira. Mas, será que nós somos o nosso nome? E se você tivesse um nome diferente? Seria uma pessoa diferente ou seria a mesma pessoa? A gente também não sabe. Não, mas a ideia é essa hoje. Estão entendendo? Então, eu gosto de consumir tal produto. Vamos supor que você gosta de colecionar selos, vou dar um exemplo. Tenho certeza que algum de vocês colecionou alguma coisa. Se alguém não esteja selo, você vai se colecionar alguma coisa. Né? O que faz com que você seja colecionador de selos ou de cartas, né? A vontade de fazer. A vontade de fazer? É. O que mais? Personalidade. Personalidade. O que mais você pode ser? O que torna a pessoa um colecionador? O próprio selo. Se eu não vou, a vontade de ter mais, né? Você gosta. A vontade de ter mais, coisa que você gosta. Pode ser uma coisa. É só isso. Não, 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 não. Fique tranquilo, presta atenção. Resolviam o que eu quero chegar. Resolviam o que eu quero chegar. Alguém coleciona alguma coisa, ele faz por uma... Uma identidade. Não é? Uma afinidade. De alguma forma, aquilo que eu coleciono é para exemplo. Alguém? Alguém? Então, vocês percebem que existe uma relação ali entre... Geralmente, a gente coleciona coisas. Ninguém coleciona pessoas. Também não seria correto. Seria tratar a pessoa... Seria tratar a pessoa como um objeto, não como um ser que ele é. Se alguém tiver que estar colecionando pessoas aí em teatro, não é? A gente coleciona coisas. Objetos. Tem até quem coleciona cartas de amor, né? Tem relação com pessoas, não é? Tem que coleciona fotografias. Tudo bem. Mesmo assim. Quando você coleciona, existe uma relação de afinidade. E que demonstra um pouco do que você é também. Concorda comigo? Cuidado. Porque você... Chega um colega seu e tem a sua coleção de coisas lá. Essa pessoa vai me meter na mão de tudo. Você não vai gostar. Vai gostar. Então, quando eu quero chegar... Se você observar a maneira como você trata aquilo que você coleciona... Entenderam? É mais ou menos a maneira como você percebe a dimensão do que você gostaria de ser tratado. Não que você quer ser colecionado. Não é isso. Não que você quer ser tratado com cuidado. Então, a coisa colecionada não é mais do que cuidado. Cuidado é uma coisa. Não é? E aí, expressa também uma vontade também de ser cuidado. Tem culturas tão, assim, tecnológicas hoje. Por exemplo, os japoneses criaram... Isso que se expressou agora, vocês devem se lembrar. De uns bichinhos que eles criam. Que depois passam a ser comuns e eles chegaram a conhecer. Que te dizem a hora que ele precisa de alimento. Isso. Exatamente. Né? Não se tornou muito popular aqui no Brasil. Eu sei que muitas pessoas têm... Por onde o período foi, mas agora a coisa parece que se criou um pouquinho. Mas é justamente isso. Não é? Porque quem cuida também é cuidado. Entenderam? E... Para fechar esse ciclo, né? Desde a indagação que eu fiz para vocês, que vocês sabem. Então, a filosofia também tem essa preocupação. Que é o quê? Que é cuidar do próprio pensamento. Que é cuidar do próprio ser. Então, a filosofia, isso ser um questionamento, uma crítica, o que a gente vai ver realmente, é um estudo no qual você tem um objeto de estudo. Que é o próprio pensamento. Que é o próprio pensamento. Entenderam? A medicina vai estudar o corpo. A engenharia, cada uma delas vai estudar um objeto específico. Engenharia civil, as edificações, construções, projetos. A filosofia, a filosofia, a filosofia, ela estuda o pensamento, ela cuida do pensamento. Para que ele também possa servir de alguma coisa útil e prática. Entenderam? Então, é onde eu queria chegar. Assim como alguém cuida de uma coleção, assim como alguém cuida de si mesmo, assim como alguém investiga a si mesmo, a filosofia cuida do pensamento. Ela não agride o pensamento. Ela não maltrata o pensamento. Na verdade, ela investiga e ela busca conhecer. Tudo bem? Então, seria uma primeira visão. Se alguém perguntar para vocês, o que você aprendeu na aula de hoje? Eu aprendi que tem umas questões malucas lá que a filosofia coloca. Mas que no fundo, ela tem um objeto de estudo que é o pensamento. Que é a expressão. E aí, no segundo momento, a gente ser capaz também de manifestar isso aí. Sabe por quê? Porque se você sabe algo e você não é capaz de expressar, seja verbalmente, seja por escrito, é como se você não soubesse. Concorda comigo? Porque você sabe para você. Mas como eu vou manifestar que eu sei algo? Ou eu vou dizer para alguém, ou eu vou tomar uma atitude, ou eu vou escrever. Então, a gente vai explorar muito esse lado dentro da liberdade de cada um de vocês e ninguém vai ser obrigado, por exemplo, a falar. Mas, no máximo, o que a gente puder estimular, nós vamos fazer. Por quê? Para vocês também serem bons, vamos dizer assim, não reprodutores. Na verdade, o pensamento surge com vocês. A gente faz e estimula. Mas, saber expressar suas ideias. Seja no papel, seja falando, isso é muito importante. Tudo bem? E agora vamos aqui, então, para alguns slides. Como eu falei para vocês, então, agora sim, vamos começar um pouco o teorismo. A filosofia, ela não surgiu pronta, não nasceu pronta como nada. Ela surge a partir de uma série de fatores. O principal deles é essa vontade de dar resposta a questões que indavam o ser humano. Por isso que a gente associa, no primeiro momento, a filosofia ao mito. Antes, nos primórdios da humanidade, as pessoas criavam histórias, mitos, que ainda existem, tem o seu papel também, mas, através deles, elas procuram responder as questões. Então, alguém poderia me perguntar assim, mas por que as pessoas sofrem? Existe um mito que explica o sofrimento. Por que as pessoas amam? Existe um mito que explica o amor.